Aconteceu O que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato O espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu Romeu O amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desforçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato E num quarto de motel barato O espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu Romeu O amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desforçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Que sou eu, sou eu Pra desfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Que eu não sou o seu refém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Eu tenho aprendi com chantagem Obrigado.